Opa, já fazia 3 semanas que eu não criava uma sensibilidade, muitos de vocês já estavam me cobrando lá no Instagram. E senhores e senhoras, eu já peço desculpa aqui pelo atraso em fazer esse vídeo, mas é que para criar Sense não é tão simples assim. Porém, por vocês, vale o esforço. Bom, a sensibilidade de hoje está ótima, com 95% das armas do Free Fire. Os outros 5% são armas que eu não jogo muito, por exemplo, carga extra. Eu não jogo com essa arma e também não gosto muito dela. Boa arminha que tira minha paciência, viu? Não tem como. Mas enfim, eu tenho mais um bônus para vocês. Vou deixar um link nos comentários fixados de uma sensibilidade VIP grátis. É só você entrar no site, passar pelo encurtador e fazer o download da Sense totalmente gratuito. Olá meus amigos, Mano Gomes aqui. Cara, só vou lembrar vocês para você se inscrever aí no canal, que é totalmente de graça. Agora que você já está inscrito aqui no canal e também já deixou o like, é hora da gente ir para o vídeo. Então vamos lá, é nóis. Opa, e aí pessoal? É, dessa vez eu vou mostrar as configurações de um jeito diferente para vocês. Então, a primeira configuração vai ser a número 1, tá? Então vai vendo aí que eu vou mostrar 4 configurações que eu uso. É bem importante você ver o vídeo até o final, hein? Ó, a primeira configuração é a número 1. E bom, para o vídeo ficar mais dinâmico possível, eu vou estar aqui gravando o meu A10S, tá rapaziada? Entrando aqui nas configurações do celular, a primeira coisa que a gente vai procurar é a velocidade do ponteiro. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas ó, virando aqui de lado, o meu A10S está com a tela meio trincada, né mano? Tadinho dele, mas tranquilo, rapaziada. Continuando aqui, olha só, velocidade de ponteiro, dando clique, eu estou utilizando tudo no rápida, tá mano? Eu sei que é uma opção já muito conhecida no cenário, porém eu tenho que mostrar, é a coisa que eu estou utilizando no momento, não é mesmo? Coloquem aí no celular de vocês, que vocês já vão sentir uma diferença, tá? Enfim, antes que eu me esqueça, agora a gente vai para a segunda configuração que eu estou utilizando. E essa opção aqui, é o atraso do manter pressionado. Eu sei que muita gente já está manjeada dessas configurações, porém é a coisa que eu estou utilizando. Então, eu tenho que mostrar para vocês. Acho que vocês já estão cansados de saber, que eu uso no curto 0,5 segundos. E voltando aqui um pouco, rapaziada, eu também uso aqui, olha, duração do toque no 0,1 segundos. E é literalmente apenas isso. Essa é mais uma opção, que eu sinto muita diferença quando eu estou utilizando. Não perde tempo, e coloquem aí no celular de vocês. Agora, continuando o vídeo, rapaziada, a gente vai para a próxima configuração, que é a número 3. Eu estou falando, rapaziada, da fonte do celular. Eu não vou mostrar aqui, porque eu acho que vocês já sabem como é que funciona. Você vai entrar em visor, logo após isso, tamanho e estilo da fonte, e vai deixar a fonte no mínimo. É apenas isso daí. Para as pessoas que pedem Sense sem DPI, mano, isso é uma boa opção. Usar o tamanho e o estilo da fonte no mínimo, tá? É uma boa recomendação minha para vocês. Agora, a gente chegamos na configuração de número 4. Que é muito importante essa daqui também. Entrando na opções do desenvolvedor, a gente vai dar um clique em cima. Procura por essas opções aqui, olha. Escala de animação. Essas daqui, mano, você vai deixar desligada quando estiver jogando. Quando você não estiver jogando, pode deixar assim mesmo no padrão, que é um X. Chegamos aqui, ó, na DPI, cara. E eu estou utilizando a 744. A DPI é a opção que mais melhora a sua jogabilidade, cara. Não tem como. Acabou pulando aqui, ó, para 745, mas não tem problema. É só vocês colocarem igual o meu aí, que vai dar muito certo com vocês. Bom, família. Essas foram algumas configurações que eu estou utilizando no momento, tá? E para quem quer umas configurações mais avançadas, quer, tipo, dicas de como dar mais capa. Eu fiz um vídeo, mano, recentemente, muito bom sobre isso. Naquele vídeo, eu revelo meio que o segredo da sensibilidade, entre aspas, né, mano. Algumas dicas para vocês melhorar a sua jogabilidade. Então, vai lá, que esse vídeo está bem interessante. Acredito eu que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. E também vai tirar muitas dúvidas de muitas pessoas também, cara. Se quiser assistir esse vídeo, é só entrar aí no meu canal, clicar em vídeos, que vai estar aí, mano. Postei bem recentemente, tá? É bem fácil de encontrar. Mas então, antes que eu me esqueça, eu tenho que mostrar a sensibilidade do jogo a vocês, né, mesmo? Clicando aqui nas configurações, a gente clica em sensibilidade. E essa é a minha ciência atual, tá? A mira 2X eu estou usando 93, porque eu estou dando muito backtrack na 2X, cara, na 93. Isso é louco. E pode deixar a sua geral 98, o restante tudo no 100 mesmo. E essa daqui é alguma das configurações que eu uso, tá? Para quem quiser aí, mano, pode ficar à vontade. O botão de tirar, eu estou usando 62%. Porém, eu tenho outro para recomendar para vocês, que é o tamanho 55%. Eu fico, é, alternando entre os dois. Esses dois tamanhos são muito ótimos. E eu sei, cara, que vai melhorar a sua sensibilidade e você vai dar muito mais caro. Eu acho muito importante ter que provar que a sensibilidade funciona realmente. Então é isso, vamos lá. E aí, eu calabreso, suave, mano? Olha só, estou aqui no X1, mano. Calma aí, vou tentar pegar o timing certo de eu tentar deitar esse cara. Nossa, essa bala passou bem perto, hein? Será que ele foi para a esquerda, mano? Ah, eu acho que ele, é, ele está aqui atrás de gelo. Olha ele aqui, ó, mano. Que isso, Zedamanga. Calma aí, rapaziada. Eu vou tentar deitar ele. Pulamos junto aqui. Ai, nossa, mano. Como essa bala não pegou, rapaziada? Que mentira. Calma aí, eu vou esperar um pouquinho. Não, lógico, eu deitei. Agora eu deitei, mano. Agora deu certo. Sempre que eu matar o cara, eu vou tentar vir aqui nas configurações e mostrar a sense, tá? Bom, continuando aqui, mais uma vez. Já vou dropar o meu gelo. Vou tentar pular aqui pela esquerda mesmo. Olha ele aqui, ó. Oxi, ele se agachou. O que aconteceu? Ele está meio parado, né, mano? Oxi, que brisa. Ah, não, ele está se mexendo agora. Olha ele aqui, ó. Ai, que pinada. Calma aí, rapaziada. Tenta dar uma bala bonita. Nossa, deu um peitão. Mano, está difícil, hein, para dar dinheiro no pé. Eita, que isso? Que bala grudada foi essa? Essa balinha aqui foi até que roubada, hein, rapaziada? O que vocês acharam aí? Entrei aqui, ó, em uma partida mais normal. Olha aqui, uma mulherzinha. Calma aí. Eita, matei aqui agachado, né? Apesar que ficou estranho esse papinho aí, rapaziada. Já tem outro cara aqui. Tem um peitão nele, mano. Esse cara está chatinho, hein? Ó, calma aí. Ele está movendo em tudo. Que isso? Calma aí, rapaziada. Deitei ainda. Isso daí está movendo em tudo esse cara, hein? Você está louco. Olha só, estou aqui agora em outra partida, tá? Vamos procurar alguma vítima para a gente fazer. Deitaram aqui na minha frente já, mano. Que isso? Calma aí, rapaziada. Deixa eu matar um. Ali na direita tem. Calma aí. Deitei esse. A desert está muito boa, né? Como sempre. Isso é louco. Falta mais um do time deles. Não sei onde o cara se meteu, não, mano. Já rodei aqui tudo. Ah, ele está aqui atrás do carro. Acabei de ver ele. Vem cá. Aí, carinho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então, família. Dessa vez aqui, ó. Estou em um X1, mano. Vou tentar dar uma bala de M10. Será que eu consigo? Não sei. Vou puxar deserto por enquanto. Quando eu chegar mais perto, eu vou puxar M10. Oxi. Eu não entendi foi nada do que aconteceu agora, rapaziada. Só sei que eu matei o cara, hein, mano. Só sei disso. Oxi, aqui é uma ump, ó. Dei dois capas de ump e mais um peito. Vou tentar ruxar, mano. Cadê minha M10? Agora sim, eu estou mais perto. Eita, apnei. Levei tiro também, hein. Calma aí. Nossa, o cara está no analógico. Calma aí. Calma aí, carinha. Ai, morri. Eita. Ainda deu o capa, mas eu errei o HUD, né? Porém, matei. É isso. Bom, lancei aqui, ó. Mais uma vez, a deserto. Vou tentar pular aqui pela esquerda. Será que ele vai me ruxar? Ó, ele está dando uma avançada, hein. O cara não treme, rapaziada. Olha isso. Os caras são muito bons no X1. Não tem como... Ai. Nossa, apnei muito. Calma aí. Eita, agora grudou, hein. Essa aqui deu uma grudadinha bonita até, mano. Você é louco. Só para dar uma avadiada, mano. Eu puxei uma K47. Olha só. Eita, dei dois capas nele. Opa, eu acabei levando capa também. Que isso. Calma aí, cara. Decidi dar uma avançada aqui, mano. Para ver qual é desse cara que ele não morre. Ó. Nossa, apnei aí. Calma aí. Rapaziada, esse cara aqui é imortal, mano. Não é possível. Eita, apnei de novo. Ai. Uchi. Que isso. Ah, não, mano. Tá usando aqui as habilidades, né? Ah. Aí brincou. Que isso, cara. Calma aí. Calma aí, pô. Vou tentar mais uma vez tombar esse cara. Ele é meio imortal, né, mano. Olha só. Calma, rapaziada. Eu não vou desistir. Ah. Agora você caiu, né, negão. Agora. Agora sim, né. Pô, mais uma vez de AK-47, mano. Cadê ele? Ele tá atrás. Olha ali, ó. Ai. Eita. Que isso, mano. A AK-47 tá boa. Em outro round, ele já tá aqui, ó. Me esperando. Ai. Nossa, penei muito essa M10. Vou tentar de M10 agora. Dei um peitão no amarelo. Nossa, penei muito. Calma, não vou desistir. Ele não tá aqui na esquerda. Tá sim. Ai. Eita. Que isso, cara. Essa bala aqui foi estranha. Tenho que assumir essa aqui. Foi roubada. Vai, último round. Tá 3x0. Só mata ele, acaba. E a gente leva a vitória pra casa. Pra casa. Para casa. Nossa, eu entreparei tudo aqui. Calma. Eita. Dei capa já, hein. Morreu não? Que isso? Que personagem é esse aí novo? Ah, agora sim, rapaziada. Então, família. Essas foram as minhas configurações que eu estou usando atualmente. Em breve, eu penso sim em mudar algumas coisas, tá? Então, quando eu mudar algumas coisas das minhas configurações, eu vou estar atualizando vocês aqui nos vídeos, ok? Pode ficar tranquilo aí sobre isso. E como eu sempre falo, nem sempre é sensibilidade. E sim, o jeito que você joga. A sua noção de jogo é muito importante também. Então, estudem muito sobre isso, tá? Ter uma boa noção de jogo é meio que a base pra você jogar bem. Você tem que ter uma noção de jogo. Você tem que saber o tempo certo de atirar, como sempre fala aqui no canal. Então, mano, sempre tente buscar o conhecimento sobre essas coisas. Porque noção de jogo, eu acho que é a base de tudo. Sem noção de jogo, você não vai conseguir ter uma boa sensibilidade, tá ligado? É meio que isso. E uma coisa que eu recomendo a vocês é sempre buscar métodos de dar capa. Por exemplo, no YouTube, tá cheio de pessoas ensinando a dar capa a mirando, tá ligado? Então, procure métodos. No YouTube, tá cheio de vídeos de dicas de Free Fire, cara. É só você buscar lá, mano. Tentando que com essas dicas aí, você vai melhorar muito. E eu sei que você vai ficar bastante feliz com a sua jogabilidade, tá, rapaziada? Enfim, só queria aqui agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até essa parte aqui, mano. Vocês são literalmente incríveis. Se não for pedir muito, o meu Instagram tá nos comentários fixados. Se você me seguisse lá e me mandasse uma mensagem com alguma dúvida sequer, mano, eu ficaria muito feliz, tá? Então, me segue lá, rapaziada. Eu quero muito pegar 20k de seguidores no Instagram. Eu queria tentar pegar o verificado no Free Fire, porém, eu acho que tem que ter muitos seguidores no Instagram, mano. Então, me segue lá. Por isso que eu peço toda hora pra vocês me seguirem no Instagram, porque é muito importante também, entendeu? Bom, agora que eu já avisei tudo a vocês, eu vou descansar, mano. Eu vou entrar agora dentro de uma rede, tá ligado? E vou passar o dia todo dormindo. É literalmente isso aí, não tenho o que fazer. E esse vídeo foi muito exaustivo para fazer, mano. Nossa, é louco. Tô mortinho, não tem como. Mas eu gostei de ter feito. Foi um vídeo muito bom, que eu acho que ficou legal. Espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Bom, mas é isso. Eu estou indo nessa, cara. Nesse vídeo aqui, infelizmente, eu usei calcinha, né, mano? Tamo junto e fui.